Olá, gente! Estamos passando aqui eu e o Luciano pra cantar umas modas pra vocês e tem música nova aí, viu? E você esqueceu que um dia me deixou aqui. Saiu, bateu a porta na minha cara, né? E eu fiquei perdidamente sem amor, sem carinho. Você não pensou em nós e seguiu outros caminhos. Mas será que você esqueceu que um dia me deixou aqui? Saiu, bateu a porta na minha cara, né? E aí vem me procurar, vem me procurar. Mas eu não tô mais sozinho Agora eu tenho um novo amor Eu já estou apaixonado Você não deu valor Pra aquele tempo que eu era aquele bobo louco que só queria ficar grudado Hoje sou eu quem não, quem não te quero mais Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Vai embora Não volte aqui mais Não volte aqui mais Eu já estou apaixonado Você não deu valor Naquele tempo que eu era aquele bobo, louco Que só queria ficar grudado Hoje sou eu que não, que não te quero mais Pode ir embora Pode ir embora Vai embora Não volte aqui Mas... Olá, gente! Vocês aí do outro lado, se estiver gostando, deixa sua mensagem. Essa música é a maior composição do Luciano e em breve vai estar lá no nosso canal de YouTube. E nós só agradecemos o carinho desse povo querido que está do outro lado acompanhando nossas modas. Nós ficamos felizes demais. Obrigadaço a cada um de vocês. E o nome dessa moda chama Você não pensou em nós. Obrigada pelo carinho. Vamos cantar, gente. Continue mandando mensagem aí, compartilhando esse momento com a gente. Tô aqui sozinho agora Mas tô pensando em você Solidão vem me apavor Fico mais louco pra te ver Como é que eu vou fazer Pra viver longe do céu Você é a minha vida É meu motivo pra viver Sem você eu fico fraco A vida é um buraco Mas se há você comigo Eu fico forte Eu arrebento os obstáculos Você é minha mulher querida O amor da minha vida Quero viver te amando E te amando É minha fonte de vida Minha musa preferida É minha água cristalina É a mina É o meu amanhecer É o meu amanhecer O amor da minha vida Você é minha mulher querida O amor da minha vida Quero viver te amando E te amando É minha fonte de vida Minha musa preferida É minha água cristalina É a mina É o meu amanhecer Marinete, Luciano Tá te parabenizando Pelas composições Rui Paus Tá assistindo Um abraço José Leme Um abraço Hamilton Garcia Um abraço A todos vocês aí Do outro lado Nosso abraço Creu Souza Dias Nosso abraço Que Deus abençoe vocês E bora de moda Nosso carinho sempre Né, Luciano? Flávio Queiroz Nosso abraço Nosso carinho A todos vocês aí Continue se inscrevendo lá Nosso canal, viu gente? Deixa eu beber Minhas cachaças Deixa eu beber Deixa eu dormir Pelos mares Amanhecer Pelas calçadas Deixa eu beber Deixa eu beber Dei valor Num grande amor Que eu tinha em casa Foi me aventurar Lá fora Perdi meu lar Minha família Hoje eu tô No fim da iva Quebrei a cara Agora Agora eu tô na rua Agora eu tô na rua Tô na rua Tô jogado fora Agora eu tô sofrendo Tô jogando as traças Um bebo chorão Dormindo na praça Luz baçou Bebendo o coração Sofrendo Essa paixão Não passa Se ela não me perdoar Eu vou continuar bebendo E lá na porta dela Eu vou continuar batendo Vai abrir meu amor Essa porta Por favor Veja o quanto Eu tô sofrendo Essa música também está lá no nosso canal Se inscreve lá, hein, gente E agora nós vamos cantar Diana pra Vanderlei Arcanjo Nosso abraço, Vanderlei Rosineide de Franca Luciana tá nos assistindo Paulo Luiz Carlos Obrigado pelo carinho Ivan Freitas Gilmar Melo Vamos de moda Nosso abraço sempre Garçal, traga uma gelada Que eu quero afogar minhas mãos Quero beber até cair Pra esquecer essa maldita Malvada Diana Diana, você me enlodiu Jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou Pisou na bola Na minha boca Caiu de bobeira Segura a rondônia Diana Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo viu Diana, você é bandida E arruinou minha vida Periu meu peito e o coração Que o tempo não cicatriza Que anda, você é um vício Paixão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu beijo e choro e fico nessa agonia Eu tô sofrendo Eu tô chorando Eu tô bebendo Eu tô fumando Tô correndo atrás da Zenaide Tô correndo atrás da Zenaide Eu tô sofrendo Eu tô chorando Eu tô bebendo Eu tô fumando Tô correndo atrás da Zenaide Tô correndo atrás da Zenaide Zenaide não Ela não está nem aí, mandei tele-mensagem, ela não está nem aí Fui na casa da Zenaide, ela não saiu pra mim Bati na porta dela, ela saiu na janela e me disse assim Safado, cachorro, sem vergonha, some daqui Ordinário, ordinário Ai, 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 Zenaide Eu tô sofrendo, eu tô chorando, eu tô bebendo, eu tô fumando Tô correndo atrás da Zenaide Tô correndo atrás da Zenaide Zenaide não tá nem aí Ai, 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 ai Zenaide Sei que eu sou um merlo, Zenaide Safado e sem vergonha, amanheço na rua Só chego em casa com sono Mas por Deus me perdoa, Zenaide Só você é minha dona Com as outras eu só me divirto Mas só você me consome Volta pra mim, Zenaide Não Volta pra mim, Zenaide Não Volta pra mim, Zenaide Volta pra mim, Zenaide Não, não e não Oh, Zenaide de meu coração, volta pra mim, menina Oh, coisa boa, né, Luciano? E avisar pra galera aqui, tem um videoclipe da Zenaide lá no nosso canal de YouTube, viu, gente? Luiz Carlos, vamos combinar uma live com nós no Boteco dos Gilberto Se toparem, me chamam no privado Vamos combinar, Luiz Carlos Você é do Mato Grosso mesmo? Rosineide, que forrozinho bom José Clamira, um abraço Vanderlei, amor Colíder, um abraço Cleusa, um abraço Só gente boa, Zenaide Em Brasília, em Brasília Nézia, Martins, Ferreira, um abraço João Coutinho, um abraço Valdete, um abraço Um abraço aí a toda a galera aí do outro lado Nosso carinho, nosso respeito Carlos gostou da Zenaide Tá pedindo você cantar mais um pedacinho da Zenaide, Luciano É, coisa boa Eu tô sofrendo, eu tô chorando Eu tô bebendo, eu tô fumando Tô correndo atrás da Zenaide Tô correndo atrás da Zenaide Zenaide não, tá nem aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ariquemas, Rondônia, o nosso abraço Bora de moda, Luciano Olha eu aqui sozinho Nessa madrugada Tô perdido, tô sem rumo Tô valendo nada Não consigo disfarçar Bebo pra desabafar Até na espuma da cerveja Vejo seu olhar Pelos bares da cidade Tô bebendo assim Traz um copo americano e cerveja pra mim Ninguém quer mais me ouvir Falam que eu só falo nela Meus amigos me deixarem Eu vou beber e chorar Chorar Vou Por ela Segura a Elson Nossa Minas Gerais Aquele abraço Enquanto ela não voltar Vou Vivendo assim Quanto mais ela me esquece Mas Eu amo sim Eu amo sim Eu amo ela Garçom Desce mais um aqui E toca de novo Aquela Aquela moda que me faz Chorar e beber Beber Chorar e beber Chorar e beber Chorar e beber Chorar por ela Chorar por ela Eu amo ela Dá som, desce mais um aqui E toca de novo aquela Aquela moda que me faz chorar e beber Beber, chorar, chorar por ela Eu amo ela Amo ela Sandra Lima de Goiás, nosso abraço Márcia Campo Grande, nosso abraço Elson Dutras Cantar Morena Bonita, o Elson tá pedindo Um abraço, Elson Gilmar Mello, um abraço Que Deus abençoe todos vocês, obrigado pelo carinho Judite Moraes, o nosso abraço Jéssica Barros, sou fã número um de vocês Obrigada pelo carinho Nós agradecemos a todos vocês Ivan Pode cantar Ivan, ela é a vontade do seu show Nilce, Curiuva Paraná, Neuza Creuza, um abraço Aguinaldo, um abraço pra mim aqui nos Estados Unidos, um abraço E bora cantar, Lucila Galera participando, graças a Deus Que vocês se inscreve lá no nosso canal, viu gente Estamos preparando novos vídeos pra vocês Vem música nova, vem novidades aí Aguardem Chora viola, choro também Meu coração tá chorando, tá chorando Com saudade de alguém Chora viola, choro também Meu coração tá chorando, tá chorando Tá chorando com saudade do meu bem Esse alguém que um dia me pertenceu Nossa Senhora do Livramento, um abraço Vou pra longe, longe dos braços meus Existe outra, vou confiar o meu lugar Ganhando os beijos, beijos que foram meus Agora chora, choro viola Choro também Meu coração tá chorando, tá chorando Com saudade de alguém Choro viola, choro também Meu coração tá chorando, tá chorando Tá chorando com saudade do meu bem Esse alguém ainda volta pra mim Dizem que não, mas no fundo sei que sim Saudade arrocha no meu peito e não tem jeito Pego a viola manhosa e choro assim Ai, 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 agora chora Chora viola, choro também Meu coração tá chorando, tá chorando Com saudade de alguém Chora viola, choro também Meu coração tá chorando, tá chorando Tá chorando com saudade do meu bem Chora viola, choro também Um abraço pra Rondônia, cidade maravilhosa Creuza Correia Cansado da luta dos trancos da vida Saudade doida bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho eu não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame Eu vi um enxame de abelha subir No velho morão do chão estradeiro Pisalava o cheiro do meu jataí Batendo o orvalho da alta pastagem Eu criei coragem no rancho eu desci Gritei no terreiro, liguei na palhoça No eito da roça, meu velho eu vim Verando o acero foi subindo o trilho Na roça de milho eu entrei devagar O sol nessa hora mostrava seu brilho Meu pai é teu filho e eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu E olhando pro céu pegou a chorar Dizendo meu filho que roupa limpinha Não rele na minha pra não se sujar No peito do velho o suor corria Até parecia a mina da biquinha Meu filho a água está no alvoredo Eu trouxe hoje cedo a porunga cheinha Até meu almoço já tá preparado Está pendurado no galho da vinha Eu trouxe hoje cedo bem madrugadão Arroz com feijão, jabá com farinha Em suas palavras eu já decifrei E nem perguntei mamãe onde está A roupa do velho guachumba miúda E as moscas cudas que nem jantubá Ele me disse ali nessa hora Você vai embora onde vai pousar Papai, já vou indo, não se aborreça Antes que anoitece eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado Entrei no ossado, o surtão foi atrás Eu também saí chorando escondido Meu velho querido, eu te amo demais Právio Queiroz Um abraço pro Právio Queiroz José Ismael Um abraço, o nosso abraço pra você Obrigado pelo carinho Creuza mais uma vez, um abraço Paraguai, Helena Adoro vocês, sou de Pimenta, Bueno, Rondônia Nosso abraço, Jéssica Ou saudades dos meus pais Que já foram morar com Deus Que Deus o tenha Depois de algum tempo pelo mundo Resolvi dar um passeio Lá no sítio dos meus pais Chegando lá na porteira A saudade me pegou E eu chorei demais Ai, ai, ai Ai, ai, ai De longe avistei meu velho Vindo de encontro a mim Com os olhos cheios d'água Numa tristeza sem fim Falando da mamãezinha Que era nossa rainha Que não mora mais aqui Ai, ai, ai Lúcimar Santos Nosso abraço Segura Rondonópolis Ela partiu pra outra vida Foi embora e nos deixou E foi morar com Deus no céu Hoje eu vivo sozinho Sinto falta de carinha Minha velha era o meu troféu Ai, 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 ai Abracei meu velho pai Fui entrando devagar No nosso velho ranchinho Qual o sonho aparejar Vendo as coisas da velhinha Que está do mesmo jeitinho Tudo no mesmo lugar Ai, ai, ai Ai, ai, ai De longe o nosso abraço No ponte eu matei a sede Seu retrato na parede Seu sorriso a contemplar Me sentia uma mãe viva Muito viva ali presente Naquele lugar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não chore meu pai querido Não, não vai adiantar Nem fique aborrecido A mamãe não vai gostar Ela te amou meu velho Até a morte separar Esse amor foi infinito Foi puro e foi bonito Lá no céu vai continuar Ai, ai, ai E ela vai te esperar Ai, ai, ai E Deus vai abençoar Para quem não conhece Essa música está lá no nosso canal também E o compositor é o Luciano também Nós fizemos a homenagem A nossa mãe, né, Luciano? Essa foi, Luciano Homenageando a nossa querida mamãe Que já partiu E homenageando também O nosso papai, né, Luciano? Isso, que está vivo ainda E a galera gostou muito A gente se emocionando, Luciano E também serve para você Homenagear os seus entes queridos Que foram embora também, né, Luciano? Sim, vamos cantar mais uma moda Luciano, estão pedindo Silveira e Silveirinha Silveira e Silveirinha Aí nós canta a outra Rancho dos Brutos, um abraço Nosso abraço a vocês Abel Gomes, um nosso abraço Creuza Correia, um nosso abraço Minha vida é o romance Se eu dizer o que eu tenho passado Pois quem vai nesse mundo eu queria Por crueldade foi desprezado Céu azul, seu manto estrelado São as testemunhas De um homem magoado Eu e a lua Oh, lua Seu luar Cor de prata Cor de prata Iluminando os caminhos Desse ser esteiro A noite vagando Em ser mata Cai a tarde tão serena Surge a noite silenciosa Sinto entrar em meu peito A saudade caprichosa De manhã saiu no jardim O sereno molhou todas as rosas E os meus olhos também estão molhados De tanto chorar por aquela maldosa Eu e a lua Eu e a lua Oh, lua Seu luar Cor de prata Iluminando os caminhos Desse ser esteiro A noite vagando Em ser mata Luciano, estão pedindo pássaros sem ninho André e Andrade Luiz Carlos, nosso abraço Judite, nosso abraço Marcelo, nosso abraço Amém Judite Balmir Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não deixava eu sair sozinho Igual a ave sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Mas tenho instinto Eu posso voar Não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Vive longe da sua ganhola Ele sai todo dia voando Ele acha o bando Solto e vai embora Meu bem, não deixe o seu passarinho Me ver longe sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Luciano, estão pedindo Amor, amor Nossa música nova Que em breve está vindo Com um videoclipe Piano e voz Viu, gente? Aguarde Otacílio Ferreira Otacílio Ferreira Nosso abraço Nosso abraço Durací Nosso abraço Mário Nosso abraço Osmiro Nosso abraço Meu amor, estou aqui Enflorando a sua volta Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Eu te machuquei, meu perdão Se eu errei, me perdoa Volta pra mim, meu grande amor Volta pra mim, meu grande amor Manda a Quari, nosso abraço, segura lá! Eu tô numa saudade de matar Eu tô numa vontade de te amar Andréia, Leonardo, nosso abraço De te amar De te amar De te amar Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor. Volta pra mim. Queremos agradecer, né, Luciano? Volta pra mim. A toda a galera aí do outro lado que ficaram com a gente aqui nessa transmissão. E essa semana a gente volta de novo aqui, cantando mais moda boas pra vocês. Vão decorando as nossas canções aí, gente. Pra vocês cantarem um pedacinho, gravar e mandar pra nós aí. Lá na nossa página. Aqui na nossa página, melhor. E se inscreve lá no nosso canal. Não se esquece que vem novidades. Aí estamos preparando com muito carinho. Tá demorando porque estamos preparando com muito amor e carinho, viu? Luiz Carlos, quero parabenizar vocês. Só faz moda apaixonada. É isso que eu chamo de música. Muito obrigada, Luiz Carlos. Rosineide, nosso abraço. Miguel Santos, o nosso abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Nossa saideira, nossa saideira. Creuza, Correia, nosso abraço. Um beijo pra você e sua família, minha querida. Você não pensou em nós? Agora eu tenho um novo amor Eu já estou apaixonado Você não deu valor Daquele tempo que eu era aquele bobo louco Que só queria ficar grudado Hoje sou eu quem não, quem não te quero mais Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Vai embora Não volte aqui Mais Beijo, beijo, beijo Valeu Fiquei com Deus Lucimar Santos Tchau, tchau